E aí amigos, beleza tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal FearFox, dando o jogo Spy Reptile Rage remasterizado e da última vez pegamos as 45 Orbs e ficamos aqui de pegar os restantes em outras fases. Então aqui temos as geleiras de cristal que ainda não parei para ver, vamos dar uma olhada aqui, se eu consigo pegar as duas Orbs que ainda nem fui para outro mundo ainda, pode ser que eu, nesse vídeo eu consiga pegar todas elas. Estou gravando agora no NVIDIA ShadowPlay, nada de action, no caso avançar isso aí. Estou aqui jogando com um headset novo, entre aspas, que é o Triton, 7.1, 720x e tal. Estou com a imersão 7.1 jogando, que está dando toda a diferença aqui. Vamos lá. E também instalei os drives, que está dando um plus aí no som. Eu vou tentar trazer isso também na renderização. Então além de estar em 4K, eu estou ainda trazendo a imersão de som mais polida aí para a galera que acompanha o canal FearFox. Beleza, isso não me interessa muito, eu quero mais é, 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 se bem que eu preciso disso, né, para poder passar e tentar pegar as Orbs. Eu acho que tem aquela parada de voar, se não me engano, que eu não entendi nada. Possivelmente acho que eu vou ter que ativar alguma situação para que eu possa voar. Agora eu escuto os bichos vindo tudo que é lado. Preciso detonar essas caras de qualquer forma para eu ter acesso. Ah tá, não consegui porque eu tinha que liberar os monstros todos para poder ativar o voo. Não seja por isso. São 15. Agora eu liberei lá em baixo. Foi exatamente isso que eu não fiz porque eu fiquei completamente perdido. Costumávamos fazer visitas guiadas das cavernas, mas agora estão infestadas de dra... Eliminar as aranjas. Ou seja, é por isso. Ó, tem mais uma aqui ó. Ó, eu até acho que não passa uma assim por causa do pulo do Spyro. Ele, o fogo do Spyro, não é tão longo alcance assim cara. E isso... E isso... E isso... Vamos lá. Vai, caramba. Que dificuldade, hein? Tem que ficar matando aqui até bater 18. Ah, pelo amor de Deus. Você nos salvou de um destino obscuro. Aceite este orbe como prova de nossa gratidão. Beleza. Mais um orbe. 36. Então com este aqui completamos. Mais um. Vamos ver o que seria o outro, né? Vamos ver o que seria o outro. Vamos ver o outro. Obrigado, Spyro. Beleza. Vai liberar aqui o passagem final. Mesmo assim vai estar faltando uma orbe. Mas beleza. Mas beleza. 36 já faltam 4. Para a batalha final. Beleza. Essa aqui eu já tenho. Bom, eu não achei ainda a segunda orbe. É, eu vacilei. É, eu vacilei. Eu vacilei. Fiz qualquer coisa aqui. Aqui é a parte das aranhas. Ali, ó. Tem o cara do orbe ali. Perdi, meu leopardo das neves. Estava pescando e quando vi ele tinha sumido. Espero que Jorge não tenha sido devorado por dragainhas. Traga de volta o leopardo das neves. Aparentemente, alega-se uma missão tranquila. Tchau. 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 Onde ele vai? Eu acredito que a gente vai ficar feliz com o peixe, não é nada, vai ter que comer isso aqui. Agora ele vai me seguir, certo, certíssimo. É, é uma missão tranquila. Você achou o Jorge? Estou feliz que ele está seguro. Vou prestar mais atenção nele de agora em diante. Só tenho comigo aqui essa coisa redonda, brilhante que eu pesquei. Pode ficar com você. Beleza, mais um Orv. Bom, esse é um 37, faltam 3. Vamos lá. Foi bem tranquilo Vamos para outro mundo Ali tem quatro orbes, só que lá dá muito lag na minha plaquinha Vamos para a floresta de verão Lá tem dois orbes perdidos na floresta e também podemos ver as fases Aqui eu sei que eu fiz bastante coisa Temos mais um orbe aqui As pontes dos ídolos Eu deixo ele abrir aqui Tem que saber onde está a outra orbe Vamos abrir caminho Tem uma vida ali Vamos liberar as passagens Até procurar onde está o desafio do orbe Bom, aqui tem mais um carinha desse Parece que o desafio dele pode ser aqui Pode ser aqui Vamos lá Bom, beleza Aqui eu já peguei, não tem problema Tem um caminho para cá Eu acho que não é o caso Tchau 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 Os trabalhadores podem romper Beleza Tchau 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 Agora vai. E aí? Beleza. Então possivelmente era aquela parte que eu achei que tivesse alguma coisa. Este ídolo está com fome e não ficará satisfeito. Só para chamar os peixes para inventar o ídolo. Até aí tranquilo. Ah, o vermelho não come. Agora é que eu entendi. Esse cara aí é... seletivo. Certo, Spyro. Só falta um quebra-cabeça. Te encontrarei nas pedras coloridas para o desafio... Peraí, eu estou ligado que ia ser para aquelas pedras mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer mais um desafio. São as pedras. Não perdemos... Não percamos tempo. Vamos lá. E aqui... Se você pular nessas pedras na ordem certa, resolverá o desafio. Eu só sei qual é a primeira. Você tem que descobrir as outras. Então a primeira é essa. Estrela. Estrela. Não é. Vamos recomeçar. Tudo bem. Estrela. Tem que ter decorema. Vamos recomeçar. Estrela. Estrela. Vamos recomeçar. Estrela. Vamos recomeçar. Estrela. O quadrado aqui. Ok. Decorema. Estrela. Quadrado. Esse triângulo aqui. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Estrela. Quadrado. A lua. A lua. E o círculo. Pronto. Bom trabalho, Spyro. Você é um dragão esperto. Ah... Só tenho essa coisa brilhante que achei nas ferramentas para te dar. Beleza. É mais um orbe. Bom, isso são 38. Faltam dois. Agora vou até sair aqui do nível. Porque agora podemos ir para outra fase. Faltam dois. Beleza. Eu posso muito bem, de repente, achar os dois orbes que estão perdidos por aqui. Ó, tem um ali, ó. Que possivelmente pode estar do outro lado. P Vou pegar ali. Vai ser bom, hein? Por favor Ah, não dá para pular ali não Vamos por aqui Certamente deve ter mais fases Esperando para pegar dois orbs que estão faltando Então aqui tem um galinho para escalar Mas aqui eu já peguei Aqui tinha um Mas eu já peguei Aqui faltam dois Aqui faltar um orbe Então vamos nesse Esse aqui das tartarugas é um probleminha assim O Spyro, que bom que O Spyro, que bom que Boa Ele vai passar para essa tartaruga Vai, filho 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 E para os lugares que eu não tinha acesso. Será que não é interessante? Esse ABQ eu já peguei. Deve me interesse tanto. Vou pegar olha. Um abraço que vai passar. Uma senhora! Não vai ficar bem! Estou e perdido! Um abraço de bola em seus boletos. Só que está pegando uma bola. as tartarugas darão uma boa sopa se eu conseguir pegá-las pode tentar salvá-las se quiser mas eu estou com muita fome beleza controlar aqui para não ir para não ir Vou jogar para a água Entendi Não estareem Você salvou umas tartarugas. Tem mais de onde essas vieram. Aqui. Se você chegar mais perto da panela, volta ao carro, meu. Se você chegar mais perto da panela, volta ao carro. Se você chegar mais perto da panela, volta ao carro. Se você chegar mais perto da panela, volta ao carro. Se você chegar mais perto da panela, volta ao carro. Não é tão difícil assim, não. Joga. Salvou todas as tartarugas da praia. Aqui. Fique com isso. Beleza. Com isso, pegamos as 40 orbes. Já podemos ir embora. Não precisa ficar com nossa paciência de jogar a tartaruga pra lá. Então, vamos sair logo daqui. E vamos para o outro mundo. Beleza. Podemos sair daqui. Pegar o caminho debaixo da água e voltar para o mundo. Onde está nosso objetivo. Onde está nosso objetivo. Planíquias de outono e tundras de inverno. Então, amiguinhos. Vou ficar por aqui. E no próximo vídeo continuamos mais com o Spyro Rip to Rage. Remasterizado em 4K. Na fase final, acredito eu. Muito obrigado a quem está acompanhando até então. E até mais.